O armário em L com o almorçamento de todas as portas, de todos os lados. Os colseiros em loques. Com o almorçamento da perdiça. O canto. O barante da bid. O barante da bid. Ó o fechamento. Guarda o espelho. Encapeteiro com pistas ocultas. Com o almorçamento. E essa bateria é a mesma coisa. É. A puttingções. Então instalei amother. acts de